Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra, hoje vamos falar de Palmeiras 6, CSA 2, o Palmeiras fez a sua lição de casa e muito bem feita. Ganhou por um placar elástico aí, né, como muito tempo a gente não via no Campeonato Brasileiro, aliás, como muito tempo a gente não via em campeonato nenhum, né. Fazia um tempão que o Palmeiras não vencia ninguém com uma goleada dessas, ficou aí muito tempo jogando futebol pragmático, de 1x0 aqui, de amarrar um resultado ali. Então é muito legal ver o Palmeiras conseguindo uma goleada dessas, né. Muito bem, o CSA é um time fraco, a gente vai levar tudo isso em consideração. Mas fizemos a nossa parte, estamos aí de novo a 3 pontos do Flamengo e é isso que importa. Ainda mais pra mim, né, eu tô sempre aqui pedindo, pô, o Palmeiras precisa ter mais fome de gol, o Palmeiras precisa matar jogo, o Palmeiras precisa aproveitar oportunidades. Hoje aproveitou, hoje jogou bonitinho, pensando no gol, jogou pra frente, foi legal. Logo no começo do jogo aí, né, o Alexandro se embanana toda com a bola, um lance ridículo. O Bruno Henrique, que foi um dos destaques aí do jogo, jogou muito bem, recupera a bola, espeta no Dudu, que dá uma assistência perfeita pro Luiz Adriano, que é um cara que sabe se posicionar, tem tempo de bola, sabe atacar a bola e só teve o trabalho de empurrar ali pra rede, né. Se é o Curupira do Deverson, é capaz dele chutar, a bola é pra trás, cair no pé do Apodi, que é puxar o contra-ataque e é capaz do CSA fazer um a zero. Isso provavelmente ia acontecer se fosse ele, ainda bem que era o Luiz Adriano ali. Enfim, praticamente no segundo ataque aí, vamos na sequência, uma troca de passes legal, a bola vai pra lateral, volta pro Bruno Henrique na entrada da área, que ajeita de teta pro William, né, o zagueiro, tudo bem, dá uma ramelada, mas o bigode dá um tapa nojentíssimo pro gol, um toque de finesse pura, a bola saiu bem devagarzinho, rolando timidamente, mas sem chances pro Jordi, foi muito no canto. E aí o Palmeiras praticamente matou o jogo, né, com dois a zero no placar e ia ser muito difícil do CSA fazer alguma coisa. Mas aí, não sei se vocês vão concordar comigo, mas entrou um momentinho aí de oscilação no Palmeiras, onde a marcação ficou frouxa, onde parece que ninguém sabia muito bem o que fazer, quem pegar, e o Palmeiras começou a conceder certos espaços pro CSA, espaços que, na minha opinião, não deveria conceder. O CSA conseguiu concluir jogadas, conseguiu trocar passes, acertar cruzamentos, tudo bem, não levou tanto perigo assim, a não ser no chute do Jonathan Gomes, né, que o Everton faz uma boa defesa ali, mas eu acho que a marcação do Palmeiras ainda precisa de ajustes, em algum momento eu acho que o time dá uma afrouxada muito grande, acontece alguma coisa estranha, o Palmeiras dá muito espaço. Depois logo voltou a atacar e pra um time que quer, que quer se propor a ter posse de bola, trocar passes, tem que fazer exatamente o que fez aí no terceiro gol. Ficou com a bola mais de um minuto e meio, trocou mais de 40 passes, até que ela chegou no Diogo Barbosa, que cruzou ali com a graça do senhor, acertou um cruzamento pro Bruno Henrique. Aliás, deixa eu encher a bola aqui do Diogo Barbosa, não foi um cruzamento, foi uma assistência, ele tocou com perfeição ali pro Bruno Henrique, que só cutucou pro gol, é isso que a gente espera do Diogo Barbosa, e é isso que ele tem feito muito pouco desde que chegou, mas hoje foi bem, aí acertou um passe fantástico. E o último gol saiu de um escanteio, né, um cruzamento do Dudu, aí vem o desvio ali no primeiro pau, só que a casquinha, ao invés de dar velocidade, a bola subiu, né, então o Felipe Melo teve que brigar por ela no segundo pau pra ajeitar de volta pra área, e aí o Gomes apareceu pra empurrar pro gol. O Gomes que é um cara que faz bastante gols, né, ele tem uma boa presença de área ofensiva, tava um tempo sem marcar, mas legal aí que ele fez o gol, o Gomes... Tudo bem, o Palmeiras inteiro passou por um momento muito ruim, né, mas o Gomes tava numa perna violenta, tava errando tudo, fazendo pênaltis bobos, então legal aí, as coisas parecem estar voltando ao normal, é importante ele ter marcado. E aí no segundo tempo, acontece uma coisa que eu já falei aqui contra o Grêmio, que eu já falei contra o Goiás, e tem a ver com o que eu falei agora há pouco também, que é a frouxidão da marcação do Palmeiras, o espaço que eles dão. Então, o Apodi pega a bola, domina, pensa, calcula a velocidade do vento, e aí chuta. Você pode estar pensando, ah, mas que azar, todo mundo acerta chutaço contra o Palmeiras. É óbvio, porra, a gente dá sopa pro azar, a gente deixa o cara chutar, a gente deixa o cara pensar. Contra o Grêmio, o David Braz pega em liberdade e acerta o ângulo. Perdemos dois pontos. Contra o Goiás, o Rafael Vaz pega com liberdade e acerta o ângulo. Tudo bem, ganhamos aí do Goiás na Bacia das Almas, mas poderíamos ter empatado ou perdido. E hoje a gente já não estaria mais nem falando em título. Olha o que poderia ter custado. E hoje, beleza, a gente já estava com 4x0 no placar, mas eu acho que assim, seria muito legal passar mais um jogo sem sofrer gols, melhorar o saldo, dar mais confiança pra defesa. Mas não, o Palmeiras ali ninguém encostou, nem um volante, nem um lateral, nem zagueiro, ninguém foi abafar o chute. Não interessa se o adversário, se o cara que está com a bola é um zagueiro, é um volante, é um lateral, se é o Papa. Alguém tem que aparecer pra abafar, alguém tem que aparecer pra pelo menos dificultar a ação do cara. Isso não tem acontecido. O gol tem aí 2 metros e pouco por 7 e com acertada de largura. Se o cara acertar o chute, o goleiro não vai chegar. Se acertar um chute desse como o Apodi, como o David Braz, como o Rafael Vaz acertaram, nenhum goleiro pega. Então, o Palmeiras precisa aprender urgentemente a parar de dar esses espaços. Eu acho que precisa ajustar algumas coisas na marcação ainda, porque em alguns momentos parece que ninguém é de ninguém e fica aquela coisa esquisita, né? O Mano colocou o Lucas Lima também, né? Rapaziada, foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que o Lucas Lima está no elenco. O melhor que deixar o cara encostado é tentar fazer ele jogar. Está ganhando uma nota, está ganhando uma bala. Vamos por ele, vamos acreditar mais uma vez. O Felipão usou bastante o Lucas Lima no ano passado, no time do Campeonato Brasileiro. E ele foi bem, ele ajudou o Palmeiras em alguns jogos. Depois, esse ano eu acho que o Palmeiras começou a jogar de forma ainda mais vertical do que jogava no ano passado. Com menos troca de passas, com mais chutão, com mais ligação direta. E aí ficou mais difícil pro Lucas Lima, né? O Felipão ainda deu chances pra ele, mas o esquema não encaixa com o estilo de jogo dele, com a dinâmica que ele dá pro time também. É coisa completamente diferente. Mas assim, o senhor Lucas Lima também tinha responsabilidade, porque tava numa preguiça desgraçada, tava numa má vontade do caramba. Até que o Felipão viu que não tava mais pra contar com ele. Agora, com uma outra ideia, com o novo treinador, o Mano pensando no futebol, talvez um pouco mais pensado pra esse time do Palmeiras. O Lucas Lima ressurge. Com uma função diferente, num posicionamento um pouco diferente. E hoje ele gastou a bola, ele entrou muito bem. Achou passos interessantes, fez tabelas, deu dinâmica. E fez um cruzamento perfeito pro Luiz Adriano. Aqui, de novo, é um cara que sabe atacar a bola. É um cara que sabe o que tá acontecendo. Deu uma voadora ali, estilo Daniel San, pra fazer o quinto gol. Um passe ótimo do Lucas Lima. Uma finalização perfeita do Luiz Adriano. Que quase fez outro também, né? Quase fez outro hat-trick. Ele deu uma cabeçada ali no fim do jogo. A bola passou bem perto. E o Palmeiras chega ao sexto gol também. O Lucas Lima participando legal ali pela esquerda. Toca pro Dudu. Que, cara, o Dudu no time é outra coisa. É um jogador diferente. É um jogador com vontade. É um jogador que faz toda a diferença no nosso time. Então ele vai pra cima do zagueiro do CSA. Toca pra dentro. E o Bruno Henrique aparece ali de novo. Então meus destaques. Lucas Lima, muito bem. Dudu, muito bem. Bruno Henrique, muito bem. Luiz Adriano, muito bem. Foram os caras aí do jogo. Outra coisa. O Johan entrou também. É um jogador que eu gosto muito. Que eu espero que tenha mais oportunidades. Eu acho que melhor do que apostar em Carlos Eduardo. Melhor do que apostar em Rafael Veiga. Esses caras aí. Eu gosto do Johan. Tanto pra jogar aberto, quanto pra jogar centralizado. Gostaria que ele tivesse mais chances. E o Jean também, né? Jogou ainda fazendo a lateral direita. Vou confessar um negócio aqui pra vocês. Eu acho que o Jean, como lateral, pra mim, numa necessidade... Claro, você não vai tirar o Marcos Rocha pra pôr o Jean. Você não vai tirar o Mike pra pôr o Jean. Mas numa necessidade, eu acho que ele dá conta tranquilo. Eu acho que em 2016, quando ele fez a nossa lateral direita, foi um dos principais jogadores, né? Na campanha do título. Depois ele sofreu com algumas lesões. Agora, eu ficava louco quando escalavam o Jean no meio. Aí não tem condições. Ele não tem a menor... O menor trejeito pra jogar no meio. Tudo bem, no São Paulo ele já jogou. No Fluminense ele já jogou. Mas é muito tempo atrás. Então, quando eu vi o Jean no meio, eu tinha vontade de bater a cabeça na quina da parede até abrir minha cabeça e arrancar o cérebro. Mas como lateral, eu até gosto. Então, acho que ele fez um jogo ok. Não comprometeu também. Não foi um destaque, né? Mas eu vi muita gente aí com medo, reclamando do Jean. Era o que tinha e no fim das contas, acho que foi bem. Bom, rapaziada. O Palmeiras chega aí à sua quinta vitória seguida com o Mano. O Mano estreou com vitória sobre o Goiás. 2x1. Depois, 3x0 no Fluminense. 1x0 no Cruzeiro. 1x0 no Fortaleza. E agora, 6x2 no CSA. Ah, só pra finalizar, o CSA teve ainda uma chance de gol com o ótimo Ricardo Bueno, que conseguiu perder um gol na pequena área, numa bola parada. E depois, o Palmeiras ainda conseguiu tomar o gol do Ricardo Bueno. Um desvio do Gustavo Gomes. A bola sobra pra ele. Ele faz o gol ali. Então, vocês estão vendo que em alguns momentos a marcação do Palmeiras parece que desliga? Parece que... Sei lá o que tá acontecendo. Os caras... Não sei se era porque o placar já tava grande. Acho que não, porque isso vem acontecendo já em alguns jogos. O Palmeiras não precisa de alguns ajustes ainda do Mano, principalmente defensivamente. Eu acho que é onde ele vai melhor. O Mano é um cara que sabe dar uma boas defesas. Eu acho que não deve demorar tanto tempo aí pra ele corrigir o que falta. Mas, enfim, agora acabou a fase de testes. Acabou o período café com leite. Agora as coisas vão começar a apertar. Tirando o Cruzeiro, que é um time que, por mais que tá numa fase ruim e bota a fase ruim nisso, é um time de respeito. É um time que precisa respeitar sempre. Então o Palmeiras agora vai entrar numa sequência de jogos decisivos, né? De jogos difíceis aí. A gente pega o Inter fora de casa, a gente pega o Atlético Mineiro em casa e depois o Santos fora, né? São três jogos difíceis. E o Flamengo, que pegou jogos difíceis agora, tem jogos mais fáceis. Tem o São Paulo em casa, tem a Chape fora e tem o Galo em casa de novo. Eu esperava um tropeço do Flamengo nessas duas rodadas aí contra o Cruzeiro, pelo menos um empate. E bateu na trave, né? O Cruzeiro perdeu a chance de virar, umas duas, três chances de virar o jogo e acabou sofrendo o gol lá do Arrascaeta. E ontem o Internacional aí... Enfim, eu não vou entrar tanto no mérito do que aconteceu ontem. Eu sei que muitos de vocês pediram pra eu comentar. Mas eu tô aqui pra falar de Palmeiras. Dane-se o que aconteceu lá com o Flamengo. Acho que, pra dar uma satisfação, acho que o pênalti lá do Bruno foi pra cartão vermelho, sim. Ele troca o gol pelo pênalti. O Gabriel dribla o Marcelo Momba, ele ia fazer o gol. O Bruno abraça, né? É pra cartão e é pênalti. Não tenho o que dizer. Não entendo essa reclamação. Agora, o pênalti no Guerreiro também foi o mesmo lance, né? Foi a mesma coisa, o juiz não deu lá o do Rodrigo Caio. E depois, a expulsão do Guerreiro também é um cara 100% xiliquento, né? O Guerreiro, a gente sabe como é. Todo jogo é um xilique. Todo jogo ele chora. É um cara completamente descompensado. Um cara que tem a... Um cara que tem a experiência dele, a importância dele dentro de jogo, dentro do time do Inter. Não pode fazer o que ele fez. Sair reclamando daquele jeito. Mostrar o dedo pro juiz. Mas, enfim, tudo bem, ele já devia estar nervoso pelo pênalti que não foi marcado. Mas ele não podia fazer isso também. Então, a expulsão também foi justa. Agora, aquele pênalti do Rodrigo Caio foi claro. Foi a mesma coisa que o Bruno fez, o Rodrigo Caio fez. Então, eu acho que nesse ponto o Inter tem total razão aí de reclamar. E por tabela, a gente também, né? O pessoal tava falando aí que o Palmeiras foi ajudado pelo Tite, né? Porque não convocou ninguém do Palmeiras, enquanto convocou jogadores do Flamengo, né? A gente vê aí quem tá sendo ajudado no fim das contas. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Acho que cada jogo é um jogo. E os caras são ruins. Eu não vejo, sinceramente, vou falar do fundo do meu coração pra vocês, eu não vejo esquemão pro Flamengo ser campeão. De verdade, eu acho que os juízes são péssimos. São péssimos. Tanto pro bem quanto pro mal. Eles vão errar muito feio a favor do nosso time. E vão errar muito feio contra o nosso time também. Os caras são ruins demais. Demais, demais, demais. E o VAR é uma tecnologia que não ajuda, que não serve pra nada, que não se mete, que não... Sabe, é pra corrigir erros, mas não corrigir erro nenhum. O VAR é uma coisa ridícula. É uma porcaria que a gente tá acabando, que a gente não tá sabendo usar. Que eu sou contra, veementemente contra há muito tempo. E os caras conseguem errar mesmo com o VAR. Então, pra que ter, né? É o que eu penso. Enfim. Agora, inverteram-se os papéis, né? O Flamengo tinha jogos difíceis. Eu esperava um tropeço dos caras. Eles não tropeçaram. Agora eles têm jogos mais fáceis. E a gente tem jogos mais difíceis. Se tem alguma coisa boa do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, foi que o Inter vai vir todo remendado, né? O Palmeiras vai... Aliás, o Palmeiras vai jogar contra o Inter no Sul. Todo remendado. Sem, provavelmente, dar Alessandro. O Moledo sentiu um problema contra o Flamengo. É dúvida pro jogo. E o Bruno expulso, né? Guerreiro expulso também. Então, o Inter vai, de certa forma, remendado aí. Apesar de ser um time forte ainda, de ser um adversário que aumentou a rivalidade, né? Entre Palmeiras e Inter nesses últimos anos aí. Principalmente esse ano. Então, vai ser um jogo difícil mesmo assim. Enquanto isso, o Flamengo pega um São Paulo sem treinador. Numa crise que não para de aumentar. Jogo, teoricamente, mais fácil pro Flamengo. Não vejo eles tropeçando aí. Mas no futebol, tudo pode acontecer, né, rapaziada? A gente sabe o quanto vai ser difícil tirar esse título. Eu acho que o Flamengo tá muito bem encaixado. Sinceramente, eu esperava um tropeço nesses dois jogos aí. Ele não aconteceu. Mas ainda tem clássicos. Por mais que o Flamengo não tenha adversários no Rio. Clássico foi uma rapaziada. Clássico é clássico. A gente mesmo, no nosso período de trevas aí, vencemos clássicos com times horríveis, né? Então, tudo pode acontecer. Cabe a gente vencer. O que eu acho, assim, né? Vamos ver qual vai ser a resposta desse time agora nos jogos grandes. Nos jogos fáceis, nos jogos com times menores, o Palmeiras foi bem. Vamos ver agora quando a Cuica roncar, quando o Chicote estraasse, esse time vai dar a resposta que a gente espera. Eu acho que talvez mais difícil do que o Flamengo tropeçar, tropeçar, é a gente manter o ritmo e manter a sequência de vitórias que precisa ser mantida para a gente tirar essa diferença. Mas quem vai dar a resposta são os jogadores, é o Mando Menezes. E essas respostas já vão começar no fim de semana. Vai ser um jogo difícil contra o Inter. A gente tem o benefício dos caras entrarem em campo cheio de desfalque, mas vai ser complicado. Vamos ver o que o Palmeiras vai apresentar para a gente aí agora que a coisa vai apertar. É uma grande curiosidade, acho que, de todo mundo. É visível a melhora do time com o humano, a mudança de padrão que ele quer dar para a equipe, de filosofia de jogo. Mas o negócio vai começar a apertar a partir de agora. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, rapaziada, queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam do jogo, de tudo que eu falei aqui. Deixa o seu like aí para fortalecer a firma. Se você não é inscrito, se inscreve também. A gente sempre vai ter conteúdo aí. A ideia é que tenha cada vez mais falas palestras ao longo da semana, o batata com o vlog também. Eu continuo o manco aí da perna, não estou conseguindo ir em jogo. Mas, enfim, rapaziada, é isso. Um abraço para todo mundo, tamo junto. E é nóis. Bom fim de semana aí para vocês.